Hey, galerinha super! Aqui é a Mistura Tomicins! Estamos de volta com a Conta e Sims 4 com a série Not So Berry E no episódio anterior, a Alyssa cresceu E é essa moça maravilhosa que nós estamos vendo aqui Então se vocês não assistiram o episódio passado E não assistiram a transformação de todos os looks da Alyssa Assistam, vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem E antes de mais nada, não se esqueçam de deixar o seu like pra me ajudar Se você não for inscrito ainda, se inscreva aqui no canal Garete que você vai gostar bastante Compartilhe esse vídeo com todo mundo E me sigam nas redes sociais, estão todas aqui na descrição do vídeo Então meus amores, hoje nós vamos falar um pouco das regras da geração amarela Então vamos falar da geração amarela Você nunca teve um relacionamento próximo com sua mãe Você passou cada segundo da sua existência obcecado pelo espaço Olhando do seu quarto o espaço E fará tudo ao seu alcance para chegar a Sixam Não importa o que seja E aqui as características importantes são os traços de Desajeitado, ambicioso e solitário Ela já tem o traço de desajeitada e solitária Quando ela virar jovem adulta, ela terá o traço de ambiciosa A aspiração precisa ser de cérebro nerd Que ela já tem essa aspiração, já coloquei E a carreira que ela precisará iniciar é a carreira de astronauta Aqui nas regras, nós temos a regra de número 1 Complete a carreira e a aspiração Número 2 Domínio da habilidade de ciência aeroespacial e mecânica Número 3 Construa um foguete e visite Sixam Número 4 Encontre o lote secreto de Oasis Springs Você precisa de mecânica nível 10 Número 5 Não tenha qualquer relação próxima ou relações amorosas Até que seu avô da primeira geração morra Então nós temos que prestar muito bem atenção O avô dela da primeira geração é o Dylan Então até que ele morra Nós não podemos ter relações amorosas E nem relações próximas com outras pessoas A não ser a nossa mãe E o pessoal da nossa família E nessa geração aqui eu não vou usar as regras especiais Porque na verdade as regras especiais foram criadas depois Das regras comuns aqui do jogo Então dessa vez nós não vamos usar Tá bom? Então são essas as regras na geração amarela Tá meus amores Ela já consegue melhorar as habilidades de... Eu esqueci como é que é o nome Espacial Quando você começa a montar o foguete Você tem um novo... Como que eu posso dizer? Uma nova habilidade Uma habilidade diferente Como ela é uma adolescente Eu acho que sim Que ela já consegue melhorar essas habilidades Né? Porque vai me ajudar bastante a construir o foguete E também, gente Eu preciso melhorar A mecânica dela Requer nível 10 Pra gente abrir lá o lugar E olha o meu gatinho Tá bugado O que que é você? O Tomias, gente Tá tudo bugado Tadinho Olha isso Gente, credo Coitadinho O que que tá acontecendo com você, Tomias? Opa, voltou ao normal, gente E nós temos... É muito importante Nós temos que encontrar um gatinho Pra engravidar a Kiwi Porque na nossa próxima geração Nós precisamos de um novo... De uma próxima geração de gatinhos Porque eu quero continuar com os meus gatinhos também Tá bom? Então essa é a geração da sorvete Né? Nós temos que ter a geração da Kiwi E assim por diante Só deixa eu apagar as contas aqui Eu já vou colocar aqui pra Alissa Dar um banho no monstro Porque ele tá super sujo e fedido E eu vou ver se eu já consigo mexer em alguma coisa na casa Pra melhorar a privada, essas coisas Aí eu vou ganhando nível de mecânica, tá? Outra coisa muito importante que eu esqueci de falar pra vocês no episódio passado, gente É que eu melhorei tudo aqui nos valores de caráter dela A educação tá no máximo Controle emocional, empatia, resolução de conflitos e responsabilidade Consegui melhorar tudo isso enquanto ela era uma criança E eu consegui também uma habilidade de carisma no nível 7, tá bom? Isso vai ajudar muito ela a ter amizades, essas coisas, tá? Então já vamos ver Deixa eu dar banho no monstro primeiro Aí eu clico aqui nas coisas pra ver se eu já consigo melhorar alguma coisa com a mecânica Né? Eu acho que não ainda, aprimoramento Eu preciso ter o nível 4 Então, tá Deixa eu subir aqui Ah não, posso dar banho nele aqui na parte de baixo mesmo, nessa banheira Dar banho em monstro porque ele tá sujo, gente Tá muito sujo Olha aqui E também no episódio passado, gente O Brutus O nosso cachorrinho Que ele era o cachorrinho do Will O padrasto aqui da Alyssa Morreu, gente Infelizmente E acabou que o monstro cresceu E ele tá querendo fazer xixi Antes de eu dar banho nele Eu vou pedir pra ele fazer as necessidades Pra ele não ficar apertadinho, né? É ruim Faz as necessidades, meu amor Pode fazer Tá bom? Depois a gente vai passear um pouquinho Ai, eu esqueci de perguntar o que vocês acharam da Alyssa Ela ficou linda, né, gente? Ficou maravilhosa Também com pai e mamãe lindos Seria difícil não ficar, né? E aqui, gente Tá dessa cor porque fica bugado Esse armário aqui Quando tá sujo Ele muda a cor E fica totalmente bugado Dessa maneira, tá? Eu pedi pra ele fazer as necessidades Ele fez um cocôzinho aqui E nós vamos dar banho nele Eu sei que ela tá muito triste Por causa do monstro Do monstro, não Do Brutus Mas nós temos que continuar Né? Cuidando dos outros animais Que temos em casa Gente O quarto dela A gente mudou faz muito pouco tempo E nós vamos ter que mudar de novo Para uma versão adolescente, tá? Então eu vou ver como que eu vou deixar o quarto Eu vou ter umas ideias Aí eu mudo com vocês Talvez da mesma maneira que eu mudei aqui o quarto dela De quando ela era criança Então vocês deixem aqui nos comentários Se vocês querem que eu mude em vídeo Ou se eu acelero o vídeo E coisa e tal, tá bom? Deixa eu ver Vamos dar um banho nele Eu preciso colocar aqui as comidas Porque eu não sei se eles estão comendo Depois eu vou colocar para o monstro comer Alguma coisa É, porque não tá se sentindo muito bem Então deve ser fome Toma banho, meu amor E vai comer Eu tenho que colocá-la para fazer um xixizinho básico Gente Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês É que eu subi para o nível 9 Aqui na carreira de política Então apareceu Como líder respeitada Você já tem muita experiência nesses assuntos Nenhum bebê é feio demais para beijar E nenhuma promessa é absurda demais para fazer Você está sempre nas ruas em busca de eleitores Próxima promoção Líder nacional Que nós temos que chegar no nível 10 com ela Lembrando que a geração amarela ainda não iniciou, tá? Nós estamos perto de iniciar Quando ela chegar na... Quando ela virar jovem adulta Aí sim nós vamos iniciar 100%, tá? Então ainda estamos na geração vermelha E eu tenho que conseguir mais alguns votos Certo? Para que a gente possa subir de nível de novo na carreira E aí? Agora ela vai escrever um pouco no diário Porque ela está muito chuteada, gente Ficou muito triste E eu tenho que convidar as amiguinhas dela Para vir aqui em casa Porque eu vou crescer todo mundo Para ser amiga dela também Porém não vamos ter uma relação muito próxima com elas Porque não pode até o meu avô morrer Tá bom? Então eu vou colocar aqui para ela usar e higienizar Sim, você vai para o trabalho Tá, Julie Senhorita Julie O aniversário da Julie está perto, gente É aqui, ó Daqui quantos dias? Eu acho que eu aumentei, gente Agora que eu estou vendo Eu aumentei o tamanho das estações Eu não lembrava disso, acredita? Então falta quase menos de uma semana Para o aniversário da Julie E ela vai virar adulta Ou ela já é adulta? Agora eu não lembro Para ela virar idosa, gente Ela já é adulta Meu Deus do céu Então vamos lá Usa o banheiro Ah, eu tenho que fazer as leções de casa Porque eu quero que ela continue tirando nota boa na escola Deixa eu vender isso aqui Ela está com um pedaço de bolo ainda aqui Eu tenho que comprar um livro de mecânica Eu vou comprar aqui na estante de livros mesmo Para ela dar uma lidinha Então vamos comprar livros Eu vou comprar de ciência aeroespacial Acho que é isso Eu não lembro o nome Deixa eu colocar aqui em habilidade Habilidade Tem arrancha de flores Aqui, ó Ciência aeroespacial Falei certo Então vamos comprar um E vamos comprar também de mecânica Porque eu quero ter pelo menos o primeiro nível de mecânica Pronto Agora eu vou pegar aqui E vou passar tudo para o inventário dela Então aqui Aeroespacial E mecânica Beleza Depois que ela terminar Hoje é uma quarta-feira Então sim Ela tem aula Quem é você, criança? Quem é você? Encrenqueiro Temos um encrenqueiro aqui na minha casa, gente Meu Deus Espero que não faça bagunça Não sei se eu posso mandar ele embora Já está indo embora Então tá bom Termina aí a lição de casa E depois eu vou colocar para ela fazer aqui as... Estudar um pouquinho as habilidades O que você vai fazer? Não precisa guardar Deixa que eu guardo Coloca lá na mesa Em algum lugar Olha o jeito que ela está andando, gente Eu achei que a Alyssa Ia ter um pouco de nível de... De estrelato Mas não, ela não tem Ela não puxou nada da mãe Então ela não vai ter fama Tá? Só quem teve a sorte de ter fama Foi a Julie Então é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado Desse episódio Espero muito que vocês estejam me acompanhando Nessa série e todas as outras E até o próximo vídeo Até amanhã Tchau Tchau